Olá alunos, sejam bem-vindos à segunda unidade de estudos da disciplina de introdução às ferramentas para EAD. Nessa unidade trataremos dos agentes em EAD, professor, tutor e aluno. Para conversar conosco trouxemos aqui o professor tutor Eder Rodrigo Guariza, que é administrador formado pela Unicentro e especialista em administração pela FGV. Boa noite Eder. Olá, boa noite. Muito obrigado pela sua participação, por ter aceito o convite de vir fazer um bate-papo aqui conosco e eu queria fazer algumas perguntas para você em relação à sua atuação enquanto tutor em EAD. Primeiramente, queria saber quanto tempo você é tutor em EAD. Eu iniciei como tutor em 2010 no curso de especialização e gestão pública na primeira oferta. Em um segundo momento, uma segunda oportunidade, em 2012, eu atuei como tutor no curso de aperfeiçoamento à educação à distância continuada para tutores. E agora, em 2015, estou sendo tutor no curso de administração, bacharelado de administração pública, a segunda oferta desse curso, que iniciou agora em 2015. Legal. E conta para a gente como que é o dia a dia do trabalho como tutor em EAD. Bom, é claro, cada tutor tem sua rotina, né, mas eu defini como rotina minha, eu tenho horários específicos de atendimento aos alunos que eu fico online na plataforma e nesse tempo que eu dedico à tutoria, eu coloco algumas prioridades, certo? Como primeira prioridade é sempre responder as mensagens, seja mensagens inbox ou fórum, dúvidas dos alunos. Em segundo momento, são a correção das atividades que os alunos postaram, né, seja ela questionários, textos diversos e provas, né. E num terceiro momento, o tutor também tem que estar, sempre estar se atualizando. Então, a gente busca atualização constante para poder estar assessorando os alunos que estão cursando o curso. Legal. Eu vejo o trabalho do tutor como um dos mais importantes para a concretização do processo de ensino-aprendizagem em EAD, principalmente pelo fato de que você é um intermediador entre o aluno e o professor, né, que estão distantes temporalmente e também em distância física, né. Então, eu vejo que é uma grande responsabilidade ser um tutor. E quais são as atribuições e as responsabilidades de um professor-tutor na educação à distância? Veja assim, o principal foco do tutor, ele tem que ser um motivador, né. Ele tem que estar, fazer com que os alunos acessem a disciplina, dediquem tempo a estudá-la. Então, o principal foco do tutor é motivar, né, instigar o aluno a buscar conhecimento através da disciplina, porque o conhecimento vai ser construído através da inter-relação do tutor, professor e os alunos, através de fóruns e discussão dos temas. Então, essa é a interatividade que faz construir o conhecimento. E nós, como tutor, temos o papel principal é fazer com que os alunos se motivem a buscar conhecimento, a participar das tarefas, dos fóruns e instigar o aluno cada vez mais a construir esse conhecimento. Muito bom. Deu para ver que os alunos em administração estão muito bem assessorados pela tutoria, né, Éder? A última pergunta diz respeito a como um tutor pode diminuir o impacto da distância física e temporal entre aluno e professor. É, o desafio é grande porque, diferente de um curso presencial, onde o aluno consegue ver teus gestos, as tuas falas, você vai somente motivá-lo através das palavras. Então, para você diminuir esse impacto, você tem que se fazer presente. Como se fazer presente? Nos meios que as plataformas nos disponibilizam, né, através de fóruns, de mensagens em inbox, sempre estar constantemente ou, se não diariamente, enviando mensagem aos alunos, lembrando eles de prazos, quando é questionado, responder com tempestividade, né, claro, e com agilidade, para que o aluno se sinta próximo a você mesmo, estando a quilômetros de distância, né. Então, eu acho que esse é o principal fator que o tutor tem que levar em consideração, é o tempo. Então, você fazer presente sempre, através das mensagens e contato com o aluno. Legal. Eder, muito obrigado pela sua participação, né, mais uma vez. Obrigado por ter aceito o convite de estar compartilhando conosco a sua experiência enquanto tutor. E, alunos, né, espero que vocês tenham aproveitado esse nosso bate-papo com o Eder. Fiquem atentos às atividades, aos prazos para esta semana, e um ótimo curso e uma ótima semana de estudos. Fiquem atentos às atividades, aos prazos para esta semana, Fiquem atentos às atividades. Fiquem atentos às atividades.